Música A Grand Slam, também chamada de bomba sísmica e depois a Bunker Buster, revolucionaram o conceito de penetração no mundo da balística, porque ambas as armas prometiam conseguir perfurar qualquer ou quaisquer blindagem independente da composição dos materiais e da profundidade destes alcançando o centro dos mesmos com o poder tremendo de destruição. A Grand Slam, desenvolvida pelo engenheiro do Reino Unido, Barnes-Walls, visava fortalezas até então consideradas inexpugnáveis, algumas delas subterrâneas, como eram os bunkers. Os poderosos do mundo, então, melhoraram a cobertura de concreto, de ferragem, a profundidade dos bunkers, a quantidade de andares, para que nada conseguisse penetrá-la. Então, criou-se a Bunker Buster, que é um projétil em forma de bomba, que além de descer com um poder muito grande de penetração, ainda é dotado de sensores, que dão a ela inteligência para saber em que nível ela deve deixar a sua carga mais destruidora. De forma que hoje os poderosos mundos sabem que a penetração tornou-se uma coisa vencida pelo mundo da balística. E é sobre penetração, porém, nas nossas armas de ar, que nós vamos falar nesse vídeo aqui, com esse pequeno triângulo e vídeos acerca da história dos projéteis e dos armamentos. Você quer conhecer o grande slam ou a Bunker Buster d'Arma de Ar Comprimido o projétil mais penetrante? Continue no vídeo que eu vou apresentá-lo a você. O mundo da balística não é um mundo acéfalo, ou muito menos não sendo o acéfalo cego, que caminha ao sabor do empirismo. Pelo contrário, ele se destina a propósitos específicos e em cima desses propósitos específicos, ele se desenvolve e apresenta soluções que tornam os armamentos e os projéteis cada vez mais eficientes. Entre os muitos efeitos que um projétil pode apresentar, a penetração é um dos que está no topo do desejo e da ambição dos projetistas. Por quê? Porque quando todo ser vivo tem que se abrigar, ele procura se barricar atrás daquilo que mais pode oferecer-lhe resistência e proteção. É assim quando você corre de alguma coisa, você entra atrás do muro, não é atrás de uma folha, não é atrás de um papelão. É assim com o próprio corpo, a nossa anatomia, os órgãos que regem a nossa vida estão todos protegidos por ossos, grandes camadas de músculos. Então, sabe-se que penetrar e alcançar esses rincões faz parte do sucesso atribuído à balística de qualquer arma e de qualquer projétil. As armas de ar são consideradas armas anêmicas, armas de baixa potência e, por isto, incapazes de resultados maiores. Será que estamos ainda só nesse nível? A maioria dos nossos chumbinhos já chama-se chumbinho porque é um nome derivado de um material de um composto chamado chumbo. São feitos de chumbo no projeto chamado Diabolô, que não tem nada a ver com o nome de uma entidade do mal aí fora. Diabolô era o nome que se dava a um brinquedo circense e de artistas de rua, no qual se equilibrava mediante a um objeto que tinha uma cintura e se fazia malabarismo com ele. Ele era chamado Diabolô. Então, quando criaram os chumbinhos mais eficientes, o formato mais eficiente, ele tinha uma cintura e uma saia, como tem os nossos projéteis. Portanto, passaram-se a chamar chumbinhos Diabolô. Aquela cauda, aquela saia, toda oca e o ser de chumbo, porque é um material que se deforma com a certa facilidade e que também se amolda com a certa facilidade, que tem peso, tem massa para trafegar bem no ar. O casamento de todas essas características tornaram o projeto de chumbo ou chumbinhos o preferido. e o que reina entre 98% dos projéteis de arma de ar que chegam às nossas mãos. Isso, de certa forma, abriga uma informação que seria importante que todos nós tivemos, que é a toxicidade do material chumbo. O chumbo é um material extremamente tóxico, porque o contato dele com o organismo, quando o organismo o absorve, é um contato extremamente nocivo e que traz problemas seríssimos de saúde. Entre os problemas de saúde, traz demência, traz problemas de memória, traz problemas cardíacos. Doutor Ayata, então o chumbo é tão perigoso, eu não posso mais pegar no chumbo? Não é isso. Hoje, é claro, existem critérios, firmas que têm critérios para trabalhar com isto e que reduzem muito e até um nível aceitável esse manuseio e esse uso do chumbo. Existe uma campanha, aí já, sobretudo aí, abraçada pela América do Norte, pela Europa Central, de se produzir os projetos chamados LED-free, ou seja, livres de chumbo, porque eles entendem que exporia menos a cadeia produtiva, a cadeia comercial e, na ponta, os usuários de possíveis males advindos com o chumbo. O que são os chumbos LED-free? São chumbos que não usam chumbo, esse material não está presente. Estão presentes outros materiais na composição, outros metais, outros polímeros, como, por exemplo, é o chumbinho do qual nós vamos falar aqui hoje, que é esse chumbinho, FF Ballistic Power, e também desse aqui, que é o Pick Boy, que tem saias de polímero e cujo metal, o núcleo duro, não é chumbo. Aí entra um desafio muito grande para os projetistas desse tipo de material. Primeiro, a ausência daquela saia oca precisa ser contornado tanto na vedação do cano, quanto no spin, na estabilidade do projétil, à medida que ele trafega em direção ao alvo. E outra coisa é desenvolver polímeros polímeros que selem bem dentro do cano e que possam, aliados ao restante do projeto, que é a parte metálica, resistir até o momento do impacto final. Isso não é simples, mas nós temos pessoas que desenvolveram isso para nós. Hoje eu vou trazer aqui uma produção brasileira para vocês aqui, porque é produzido no Brasil, o Ballistic Power e o Pick Boy. eles são chumbos que são isentos de... são projetas isentos de chumbo, que, portanto, o manuseio não vai trazer problema, alguma saúde, e que trazem, voltamos lá ao início do vídeo, como grande referencial um poder extremo de penetração. Por isso que eu coloquei lá no início a Grand Slam e a Bunker Buster, porque esses são os projetos que fazem essa função nas nossas armas de ar e eu vou provar isso para vocês com diversos experimentos. Vocês verão, inclusive, esses projetos atravessando pneus de carro, furando um pneu e fazendo isso com uma arma de máxima potência, que é a que eu tenho aqui, que é a minha Gama Coyote, mas fazendo também com a minha Gama CFX, mostrando que a balística dele dá à CFX capacidade de fazer aquilo que só uma arma de alta potência conseguiria fazer. Porque esse projeto tem como objetivo a maximização do poder de penetração com contundência máxima lá no aulas. Pessoal, dá para ver pedaços da saia de polímero aqui dentro. Ela estilhaçou na entrada. Deu para ver que houve um estufamento superior. Então, a energia do chumbo que estufou um pouco a argila aqui. Vamos tentar medir aqui quanto foi a entrada. Quantos milímetros aqui da entrada? Trinta e seis milímetros. Mais de três centímetros e meio. Vamos ver a saída. Porque a saída mostra se ele perdeu energia ou não. O normal é ir fechando um cone. Então, vamos dar uma olhadinha aqui o que é que temos aqui. Temos um pouco mais até do que lá na entrada. seria isso aqui. A saída trinta e oito ponto noventa e cinco trinta e nove milímetros. Isso quer dizer o que? Que nesse período todo nesse pedaço aqui de argila ele não perdeu energia em lugar algum. A mesma energia de entrada foi a de saída porque os orifícios permanecem igual. Então, é uma transmissão de energia muito, muito, muito consistente. pedaço de tábua sem nenhum furo bloco de argila compactado. Pessoal, a saia do chumbim tá aqui não precisa nem de falar, né? Dá pra ver onde acertou. Aqui onde ele saiu dá pra ver aqui, ó a saída aí dá pra ver que ele pegou o bloco de argila, ó entrou ali já com a energia muito boa ainda ejetou alguma coisa pra cá mas a saída dele tá aqui, ó aí o que que acontece nós vamos medir essa entrada aqui agora pra ver depois de transfixado uma tábua aqui, ó vou medir a milimetragem quanto da energia ainda subiu pra ela atravessar o bloco inteiro tinha energia aqui pra trás ainda, tá? Vou pegar o parquímetro aqui vamos lá então parquímetro aqui zerado 2 centímetros praticamente 19.66 a entrada vamos ver a saída aqui 1 centímetro 11 milímetros ponto 34 teste de perfuração em 3 pedaços de tábuas sem nenhuma perfuração que vão ficar um atrás do outro vamos ver next vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver o outro vamos ver Legenda por Sônia Ruberti 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 Pessoal, aí está a folha de papel sem nenhuma perfuração como vocês podem ver E ela está aqui presa dentro do pneu E nós vamos disparar para ver se ele consegue atravessar o pneu Estou pegando aqui Gamo Coiote, como vocês podem ver Vamos disparar então Pista quente Disparo feito Vocês podem ver que atravessou o pneu Olha aqui, atravessou, vou mostrar para vocês aqui onde ficou a casca do projétil Vamos dizer assim, para não falar assim, ela disparou no lugar, no suco do pneu Não foi disparado aqui, atravessou plenamente o pneu Essa câmera aqui está filmando em slow motion Agora nós vamos fazer a mesma experiência com o chumbo comum Tá, eu vou colocar a câmera no lugar Que no meu caso aqui eu estou usando o rifle round, tá Vamos fazer então com ele, eu vou trocar a folha Pessoal, está aí outra folha reposicionada Dá para ver aí, branca, sem marca nenhuma O pneu do mesmo jeito Vou colocar essa câmera aqui para gravar Carabina é a mesma Gamo Coiote Vamos lá Pista quente Disparamos Vocês veem, ó A folha Intacta, sem nenhuma perfuração Tá, eu vou mostrar para vocês onde é que o chumbinho entrou Deixa eu tirar a câmera do lugar que vocês verem aqui Tirar o tripé também, que ela está funcionando Na parte elétrica aqui Mostrar para vocês onde que é que o chumbinho pegou Olha aqui, ó A entradinha do chumbinho Não sei se dá para ver daí Tá, aqui está a capa do Croisman Premier E a folha Totalmente intacta Portanto, o desempenho desse outro chumbinho É realmente impressionante É realmente impressionante Como vocês puderam ver aí, viu A folha pessoal está intacta A carabina Gamo CFR Está aqui em cima Está aqui em cima da mesa Vamos fazer o teste aqui então Ver se temos perfuração também Com 196 metros, me parece, por segundo A arma já está municiada Vamos lá Pista quente Pista quente Pista quente Pista quente Pista quente Pessoal, acredito que dê para vocês verem aqui Mostrar para vocês Olha que coisa impressionante Olha Mostrar ali Depois se der Eu põe slow motion aí para vocês verem Aqui, olha Olha o lugar da perfuração do chumbo aí Na folha, tá Vou pegar aqui para vocês verem Ele deve estar aqui dentro Olha o chumbo aí Olha ele aqui, olha Olha aqui, olha Folha perfurada Então Também Dá resultado para a arma De média potência Como vocês puderam ver aí Mas na tábua em algum lugar Vamos lá Pista quente 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 Bem, os disparos comprimidos A gente vai lá pegar A Pessoal, dá pra ver E a concentração de disparos Olha só Exceto dois aqui A ponta do indicador Cobre Exceto dois Opa, caiu ali algum E eles Só não atravessaram plenamente Olha aqui como estufou Porque tinha outra tábua atrás Mas teriam atravessado perfeitamente Se não é uma tábua lá atrás A ponta dele aqui, ó Ó Olhem só Este balístico power A 25 metros Silueta de galinha Falou, Rodrigo Pessoal, 25 metros Certíssimo Pois é, vou testar ele a 40 É um dote meio, cara Pessoal, 40 metros Pessoal, é um vídeo mais longo Mas é um projétil totalmente atípico Diferente de tudo que você já viu É um projétil que vocês viram que agrupa bem Que acerta também a 25 a 40 metros A 40 metros foi no segundo disparo Eu quero dizer que nenhum desses disparos A arma estava zerada para esse projétil Nem para essa distância Eu fiz com ela também Com a GAMO CFX, CFR E com a X1000 E os resultados foram os mesmos Por isso que eu não quis aqui Alongar mais o vídeo para colocar E vocês viram nos testes A capacidade máxima de penetração Tá? E A capacidade inclusive de perfurar O material adstringente como é um pneu O que é que é adstringente? É que força Para não ceder a abertura Ele tende a se blindar Você tenta passar uma coisa na borracha A borracha até cede Mas ela já cede fechando É tanto que você não vê buraco em borracha Você vai no borracheiro O cara vai fermendar seu pneu Se ele enfiar aquele pisto Na hora que ele tira A própria borracha volta ao lugar Ela é adstringente Ela fecha sozinha E era um pneu Burrachudo Atirei na banda de rodagem dele Não lá no suco Então eu acho que não tem dúvidas Da capacidade de penetração desse projeto Com a vantagem de nunca estragar a raia Porque é polímero Tá? De ser É Ecologicamente mais correto Do que é O O chumbo E que é uma opção Para quem quer máxima penetração Vocês viram que ele deu poder A gama CFR Que ela não tem Para vocês terem ideia Eu atirei com o chumbo rifle Com a Coyote não penetrou Mas a CFR com 100 metros a menos de velocidade Penetrou o pneu de um lado e do outro Então Parabéns aí a FF Produtora de chumbinhos aí Do Balistick Power E do Picboy Eu não alonguei o vídeo colocando também com esse Que ia ficar muito longo Eu preferi explicar os detalhes do chumbo Agradeço terem assistido Estar na minha companhia por essa meia hora Tá? Querendo Procure Se você quer penetração Você vai ter o máximo Eu não conheço nada que faça melhor do que isso aqui Pode desistir Mas eu não conheço Muito obrigado Amém? Obrigado